Vamos dar continuidade à nossa pintura. Nós paramos aqui onde a gente estava fazendo as penas. É preenchendo a cor areia. Agora nós vamos pegar novamente a cor marrom. Para a gente poder estar fazendo as outras penas da nossa galinha. Cara cor marrom. Eu estava ensinando a vocês, tinta só de um lado do pincel. E a gente unha aqui, deposita e puxa para baixo na tinta. Ó, deposita, deposita e levanta o pincel, deposita e levanta. E aí a gente vai formando as penas. Ó, agora a gente vem para cá lá. Fazendo isso. Essa pena está por trás. Leitamos o nosso pincel para tirar o excesso. Ok, a gente vem, deposita e assim você vai fazendo o efeito como se fosse realmente a pontinha das penas. E aí aqui eu estou colocando tinta só de um lado do pincel. Fazendo esse outro lado também. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E já vai ficando com o efeito das penas. Agora aqui a gente vem e puxa. Vá aqui. Não precisa pegar na gatinha. Agora a gente vai lavar o nosso pincel. Vou pegar o outro. A gente vai fazer agora. Vou botar com a minha tinta. Vou pegar o verde e a maçã. Porque aqui eu vou fazer o chão pra ela. Aqui tem os ovos. Aqui embaixo eu vou respeitando o desenho. E a gente vai espalhando. Fazer tipo uma graninha. Só o verde. Você pode estar fazendo com o verde oliva. Com o verde pinheiro. Mas com pouquinha tinta. Porque o verde pinheiro é muito forte. Vou pegar aqui o verde oliva. Pra fazer. Só aqui um instantinho. Pra acentuar mais a graminha. Um pouquinho a tinta agora. E assim a gente fez. Agora a gente vai fazer aqui o lacinho. O pescocinho dela aqui. Olha o lacinho. A gente vai fazer rosa combinando com a fita. E o chapéuzinho dela. Nessa hora eu posso pegar com o pincel todo. A tinta. Que eu vou fazer preenchimento. Aqui eu vou fazer o preenchimento. Aqui eu vou fazer o preenchimento. Mexemos com movimentos circulares. Vou pegar o pincel. Número 6. Que a gente vai fazer o contorno. Com a cor púrpura. Do lacinho. E agora tinta só de um lado do pincel. Parte de cima com tinta. A gente coloca pra cima. Ó. Assim a gente vai fazendo o formato. O desenho que a gente fez o lacinho. Aqui a gente prende também. E aqui a gente faz por baixo. Pra dar volume. Com o laço. Ó. Aqui a gente vai fazer isso aqui. O bloquinho. A outra. Fazendo isso aqui, ó. Você tá ouvindo, né? O lacinho. Ó. O lacinho. E assim. O lacinho já vai tomar. Forma. Fizemos o lacinho. Agora eu vou pegar o pincel. Vou pegar esse tom amarelo canário. E vou preencher essa asinha dela. Porque eu quero fazer essa asinha dela amarelinha. Ó. Ó. E a gente preenche. E a gente preenche. Preenchemos aqui. Se eu quiser fazer umas bolinhas nessa asinha dela também fica bonitinho. Pra ter um extenso. Lembrando que a nossa pintura é a pintura calque. Ó. Preenchemos aqui a asinha com o amarelo canário. Ou a cor que vocês desejarem. Vou pegar. O meu marfim. Vou preencher aqui. Posso pegar o cilina. A gente vai de marzão. Porque nós vamos preencher essa parte aqui. Do corpinho dela. Prensando nessa arco. Aqui a gente vai preencher. Eu não contornei aqui a asinha. Justamente porque nós vamos fazer o preenchimento aqui. Então a gente não borrar. Não puxar a tinta da asinha pro corpinho. E nós vamos para o próximo vídeo. E aí E aí E aí